Música Olá, muito boa noite, está começando mais um programa Farsas aqui pela Just TV. O programa Farsas vai ao ar toda sexta-feira ao vivo aqui às 8h15 da noite e também os programas anteriores você pode ver lá no YouTube ou aqui na justtv.com.br justtv.com.br e a gente sempre traz alguma coisa que está rolando na internet e te pergunta se é verdadeiro ou falso. Valendo uma camiseta do Camisetas da Hora, dá uma olhada nesse vídeo, é verdadeiro ou falso? Música Será que extraterrestres existem? Será que estamos sozinhos nesse universo? Pois esse vídeo mostra um estranho objeto ali, nas nuvens, e parece que tudo aconteceu em uma estrada no interior de São Paulo. Música Com um celular, o rapaz assustado consegue capturar essas imagens desse objeto que, depois de um clarão, parece que cai em direção ao chão. Música A cena é chocante. Será que isso é real? Música Entre agora no www.e-farsas.com E concorra a uma camiseta do Camisetas da Hora.com Respondendo se isso é verdadeiro ou falso. Música E aí, você ainda tem até o finalzinho do programa para entrar lá no www.e-farsas.com e responder se esse vídeo é verdadeiro ou falso. Tem lá uma matéria relacionada a esse vídeo, você pode descobrir lá no site mesmo se é verdadeiro ou falso, tá bom? No final do programa a gente vai sortear uma camiseta do Camisetas da Hora.com Eu vou conversar hoje com o Dr. Jonatas Lucena, ele é especialista em crimes da internet, crimes virtuais, não é isso? Como é que é? Muito obrigado por você por aceitar o nosso convite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E aí, eu quero saber de você o seguinte, os crimes da internet, por exemplo, as leis brasileiras já estão adequadas já a esse tipo de crime? Ah, claro. Estão sim. Sim, veja bem, a maioria das pessoas que utilizam a internet hoje, eles têm uma grande dúvida, que é o seguinte, a maioria das pessoas imaginam que não tem legislação, que a internet é um terreno sem lei, que atrás do monitor ou do notebook você pode fazer o que bem entender que não será encontrado. É um grande engano, porque o que acontece? Hoje nós temos aí o Código Penal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, tem uma série de legislações que já estão adequadas aos crimes cometidos na web. Porque uma grande dúvida das pessoas também é o seguinte, as pessoas imaginam que o crime, pode cometer qualquer tipo de crime na internet que não terá punição ou coisa do tipo. E a gente até inclusive vê em alguns sites dizendo assim, ah, meu site está hospedado fora do Brasil, portanto eu estou livre. É mentira. Ah, é uma grande mentira, entendeu? Porque uma vez que foi cometido um ato ilícito e esse resultado foi ocasionado aqui em nosso país, o crime será punido na nossa legislação. Então, pouco importa onde está hospedado o site. Uma vez que foi cometido o crime e tendo ocorrido no Brasil, é tipificado na legislação brasileira. Mas assim, por exemplo, alguém distribui um conteúdo ilegal, ele está cometendo um crime de, ele está, por exemplo, se ele copiar alguma, distribuir alguma música, por exemplo, aí ele é tipificado como um crime de direito autoral, seria assim ou não? Não, seria. Em relação à música, existem alguns detalhes aí. Tem artistas que disponibilizam na web a música para que qualquer um baixe. Ou seja, nesse caso, não corre em crime algum. Agora, tem outras pessoas que hospedam em servidores e disponibilizam para que qualquer um baixe esses arquivos. Não, nesse caso, com certeza é crime, porque um artista não fará uma música, um vídeo para doar. Para doar, né? Um dos primeiros músicos aqui no Brasil que teve essa ideia bacana foi o Lobão, que ele falou assim, ó, vocês podem entrar no meu site e baixar as músicas. E o que ele fazia? Ele ganhava com a publicidade, né? Uma ideia, uma sacada que ele teve. Uma sacada ótima. Né? Exatamente. Porque as pessoas vão acabar copiando em algum momento a música dele e ele vai deixar de vender, pelo menos uma música, cada uma que ele não vender. Que ele não vender normalmente, cada música que for feita download, ele vai deixar de vender. Mas ele ganharia na publicidade. Ah, sem dúvida. E as pessoas também cometem crime, lembrando dos programas P2P, programa Emule, Casar e outros, tantos outros que existem. Esses programinhas que disponibilizam os arquivos de música, de vídeo, de ponto a ponto, esses é pior ainda, porque comete crime quem baixa e quem disponibiliza. E a gente estava conversando fora do ar que, ao você baixar um pedacinho daquele arquivo, você automaticamente já está disponibilizando para outras pessoas, não é isso? Exatamente. Então, voltando aí, esses softwares que se assemelham ao Emule, quando você baixa um pacote, um pedacinho, automaticamente já está disponibilizado para que todos baixem na internet. Ou seja, vamos imaginar que você buscou um arquivo de música, um arquivo de vídeo de um terceiro que você gosta. Mas, antes de você baixar o arquivo, não tem como você saber, você não executou ele, você não sabe o que é o arquivo que é. Agora, tem um detalhe, a partir do momento que você baixou um pedacinho e está disponibilizando isso para um terceiro, vamos imaginar que foi um arquivo de vídeo, uma foto, e essa imagem ou vídeo é de natureza pedófila, a pessoa que está baixando, mesmo antes de assistir, já está cometendo crime. Olha só, sem saber. Sem saber. Pois é, porque ela só vai ter a noção do que ela está baixando depois que ela conseguir baixar tudo. Depois que baixar e executar o arquivo. Inclusive, eu tenho alguns clientes que foram pegos na operação da Polícia Federal e algo muito semelhante. Caramba, e inocente, né? Porque não sabia. Não sabia, porque ele só vai saber a natureza do arquivo após baixá-lo. E a mesma coisa vale para vídeo, tudo. Se você baixar alguma coisa que não é seu, você pode ser... Sem dúvida. Se o proprietário do vídeo, se o autor do vídeo, não autorizar, com certeza, você está cometendo um ato ilícito ali. No mínimo, um crime de direitos autorais. Entendi. A gente pediu para as pessoas mandarem perguntas e tal. Tem uma moça que mandou para a gente, ela falou para falar só o primeiro nome dela, que é Sandra. E é o seguinte, ela disse para a gente, fiz compra em um site de leilões famoso na web. Paguei pelo produto e até hoje, três meses depois, ainda não recebi. De quem é a culpa? Olha, boa pergunta, hein, Sandra. É o seguinte, esse site de leilão, quando ele cede o site para a pessoa anunciar e para que o outro compre, quando a pessoa vende, eles têm um lucro, têm um percentual da venda que é disponibilizado para o site. Ou seja, então, diante da nossa legislação, o site tem responsabilidade também. Chamamos aí no direito civil de responsabilidade solidária, né? Então, não é só o vendedor que não entregou o produto que é ocupado, o site tem uma parcela de culpa. Aí precisa analisar se a culpa é total do site ou uma parcela. Eu entendo que seria uma parcela de culpa, né? Entendi. Inclusive, tem alguns sites de leilões que você paga para o site de leilão primeiro, né? Depois que você recebe o produto, o site de leilão disponibiliza para quem vendeu o dinheiro. Não é isso? É, existe. Enquanto a pessoa não entregar, não recebe o dinheiro, é uma maneira de... É, mas olha o seguinte, você está falando aí, a semelhante ao PagSeguro, é uma coisa do tipo, né? Olha, mas tem um... Na internet aparece gente de toda espécie, infelizmente, né, rapaz? A internet é uma ótima ferramenta, mas para o mal também é muito utilizado. Em relação a compras, existem alguns e-mails falsos. Vamos imaginar que a pessoa está nesse site de leilão. Aí o malfeitor vai lá e compra o produto. Em seguida, ele vai falsificar um e-mail dizendo, semelhante ao PagSeguro, olha, já foi pago o produto através do PagSeguro, pode enviar o produto. Aí o vendedor, alegre, eu já recebi, que legal, enviou o produto. Depois que chega o produto, não recebe, o dinheiro não cai na conta dele, ele vai ver, putz, e-mail é falso. Perdeu o produto. Inclusive, a gente até já mostrou aqui no programa, os programas anteriores, aí já tem alguns meses, que existem sites onde você cria e-mails temporários. Você cria o e-mail, usa por uma, duas semanas, depois ele para de funcionar. Olha que legal, uma brecha enorme para quem gosta de fazer. É, mas é mais ou menos uma brecha, porque uma vez que o e-mail, que eu enviei o e-mail para você, por exemplo, o IP da minha máquina ficou gravado, ele foi junto com o e-mail. Então, independente do dia seguinte, ou uma semana depois, aquele e-mail deixar de existir, já está registrado o endereço de IP de onde saiu. Ou seja, é totalmente rastreável para chegar até o... Agora, existem uns programinhas também, você falou de e-mail legal, lembre-se, tem uns programinhas ilícitos que fazem o seguinte, eles mascaram o e-mail. Olha só. Então, vamos imaginar que eu queira mandar o e-mail como se fosse você. Aí eu entro nesse programinha e digito lá, o e-mail, o seu e-mail do JustiV e tal, e envio para um terceiro cometendo um ilícito. Até descobrir, até esclarecer, amigo, isso dá uma dor de cabeça. É porque, por exemplo, muita gente manda spam, manda comercial, manda foto do Bin Laden. Eu recebi tanta foto do Bin Laden que é tudo mentira. E quando você passa o mouse em cima assim para ver o que é, você cai num site que não tem nada a ver e tal, né? Ou então até executa um arquivo malicioso, vai estar instalando aí um vírus na sua máquina, ou um programa espião, né? E você não fica nem sabendo, você vê que a máquina está... Às vezes a máquina nem muda o comportamento dela, você nem percebe, né? É, normalmente é instalado em segundo plano, né? É, você nem percebe. O usuário comum, só quem tem um pouquinho de conhecimento que vai verificar, mas o usuário comum mesmo não nota. Ou às vezes você clica num link, abre uma página em branco, aí você fala, ué, não tem nada aqui, fecha, mas na verdade você já abriu a porta. Já abriu a porta. E agora tem programas que conseguem mascarar esse link também. Você passa o mouse em cima, ele dá uma mascaradinha no link, você não percebe. Ou coloca um link bem parecido, né? Exatamente. Pois é. Ó, o pessoal está perguntando aqui, ó, Marcos está perguntando, entrou aqui no site da JustiV aqui embaixo, justiV.com.br, e está perguntando o seguinte, aqueles blogs que disponibilizam downloads, tem muitos deles, né? Tem tarjas em cima, uns banners bem grandes, escrito assim, não nos responsabilizamos por esses links, apenas estamos disponibilizando, tal, tal, tal. O blog tem responsabilidade sobre isso, né? Claro, a responsabilidade é solidária, como eu falei anteriormente. O dono do site também é responsável pelo conteúdo. Uma vez que ele autorizou que alguém poste ali um arquivo de vídeo ou imagem e fique disponível para qualquer um baixar, com certeza, ele será responsabilizado em conjunto. Ele está facilitando, né? Claro. De baixar. Porque é o seguinte, normalmente o blog, ele deixa a pessoa postar anonimamente. Ah, sim, tem alguns. O meu não está podendo mais, não pode mais postar anonimamente lá. Não pode mais e eu estou moderando todos os comentários que tem no site. Opa, olha, está esperto. Dá um trabalho isso, dá um trabalho, mas a gente tem que fazer isso, né? Não, tem que fazer isso. Eu acho que... Porque, inclusive, a gente falando disso agora, eu lembrei de um detalhe. Agora, eu não sei se no Brasil já está assim, mas o dono do blog é responsabilizado pelos comentários que tem no blog também agora. Não sei se você está sabendo disso também. Não sei se aqui no Brasil é assim, mas o dono do blog vai ser responsabilizado pelos comentários que estiverem lá. Não, mas é, eu entendo que tem que ser responsabilizado. Eu acho que tem porque é o seguinte, porque o blog é seu. Você que autorizou colocar comentário ali. Então, independente do comentário ser anônimo ou não, eu acho que o dono do blog tem e deverá ser responsabilizado. Tem que ficar de olho. Claro, tem que ficar antenado. Por exemplo, a empresa... Agora, existe uma dúvida também. Muitos imaginam o seguinte, que a responsabilidade é da empresa que autorizou o blog para você. Eu já entendo de forma diversa. Eu acho que a empresa não deve ser responsabilizada. A não ser quando ela omite os dados do dono do blog. Porque quando você... Eu tenho muito esse problema, rapaz. Eu tenho problemas com o blog, aí eu notifico a empresa, a dona, a criadora do blog para me fornecer os dados do proprietário. Eles não fornecem. Não fornecem. É difícil, né? Eu tenho que entrar judicialmente contra a empresa, quer dizer. Uma dor de cabeça que poderia ser evitada. Poderia ser evitada. É verdade. Poderia ser semelhante a site. Porque se o site, você indo no registro.br, você descobre de quem é a propriedade, tem até o CPF da pessoa, né? Tem tudo lá. O blog deveria ser... Assim também, né? Mas é porque é dominado também por grandes empresas. As grandes empresas adoram ficar... E quando você entra em contato com essa empresa, que tem uma empresa de blog aí, que a gente não vai nem falar o nome, ela fala assim, ó. Você quer entrar com uma ação? Pode entrar. Houve casos em que certa pessoa fez isso e se deu mal. Mas se você quiser entrar... Eu estou conversando com o doutor Jonathan Lucena. Ele é especialista em crimes digitais. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Eu quero que você continue aqui na JustiV, no programa Farsas. Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri